Música Caso Sona Vítima Rosafenda Iramanlewana, PNTL detém ono suspeito na Inlima. PNTL Livruci Comando Município de Lê, detém suspeito na Inlima, Tamba desconfia a Lourissa Fenda Sona Vítima Ida Iramanlewana. E a quinta-feira, Louron Sanulo Resin, Nen, Fulan Maio, Quaze, Tucualo, Liu Minuto Sanulo Resin, Rua, Horas Timor-Leste. Comandante Município de Lê, Superintendente Sefi Polícia Orlando Gomes, conta cronologia catac. Caso nem acontece, banheira vítima Ida Açai Serviço Atubaúma, Maibeto Iamanlewana, e a Grupo Jovem Balon Remutu Alano e a Estrada Nenim, no halo provocação. Então, vítima lá satisfaz, maibê vítima consegue banhe uma, sinte ladrún hakmatek, então vítima fila mai fatig nebezovem sira hier muhela tua, suspeito sira consegue ataca. No baku malu, iha baku malu ne e, naim Ida Macfote Saffenda, hodisona vítima iha nekabás, retankanek. Da dauk ne e, vítima família sira lori ona bahalo tratamento saude, e, iha Hospital Nacional Guido Valadares Dili. Caso arma branca sira lori ona aconteça, iha manlew. E, caso, né, aconteça, tamba, iha vitima nebema ka saiu serviço atuba niuma, maisto iha manlew, iha Grupo Jovem Balon, makarimutu Alano e a Estrada Nenim, sira, halo, provocação, ba, motor, nené, parato, o motor halai macas, antau, vitima nemo so la satisfaz, vitima nefile ba uma, vitima nefile pal mai, buka suspeito sira sira, sira consegue baku malu, o sira genaba, sira grupo neba, sira genai lima, iha baku malu nema, que, naim Ida, fote Saffenda, sonna iha vitima nekabás, retankanek. E, agora, da, vitima nefamilha sira lori ona ba iha hospital, guido baladares, kude hal o tratamento. E, iha momentu nebaquedas, ita niha patrulha mentu, ita niha SNI, ita niha SIP, ita lixen sira hamutuk, hal o geras captura sa um ba iha suspeito na inlima, suspeito na inlima ne, ita captura geras iha fatna aconcemento, depoiz ita lori ba iha esquadron alesu, kude hal o processo de investiga sa. I, suspeito, ita niha maquita captura, si niha na inisial maka jota ex, jota b, jota esi, jota emi, ho, c, n. Ita niha maquita hal o captura sa um, ita agora hal o processo de investiga. Si, agora, ita detenha la orna iha sella, i, sumeta ba iha centa a duas horas para apresenta pa ministro de publica. Caso niha acotese por volta de, tu kualo, minuto sanus inlima e danishan. Ita reta ni informaçan nosi, comandade sira, i, maiha deltabez, depoiz kumunika ba iha patroli doang alesu, i sira toa eneba, namozi, ita niha SINI, ita ni SIP, sira mas, tokeras moz iha fati, ho, de hal o captura sa. Suspetu na inlima, dadauk na e deteng ona iha cela detenção PNTL kai koli dili, ho, de kumpri oras hitu nulu resenrua, ha, foin prosesu ba ministero publiku. Suspetu na inlima, nebe involver kasus sona vitima iha manlewana ho inisial, jota sis, jota be, jota esi, ho, n, o, c, n, i. Reportaza melanya konsisaun televisão Timberpos. Janela informesang mba emohoto, atuatin informesang atual diakliu, kita halua, hanehem butang, subscribe, like, halok komentariu, nufahhet utang ba media sosial hoto.